Sabe aquele amigo? Pode pá, esse amigo mesmo Que já chega na sua casa só pra bater um rango Já chega chamando a sua mãe de tia, se jogando no sofá E ainda é o primeiro a te aloprar quando você cai ou faz algo errado Bom, se você também tem um amigo assim como eu Marca ele aqui nos comentários ou marca ele e compartilha o vídeo Pode pá, valeu pela força É seu trouxa, mano cê tá ligado, tamo junto Moleque, seu otário retardado Já tá suave, né, com esses apelidos É meu parça, irmão, pode pá, melhor amigo Se é mal fogado, já acostumei com essa fita Chego em casa chamando minha mãe de tia Sempre tá junto, comigo na zoeira Na hora de bater um rango, vai abrindo a geladeira E o sem vergonha, ainda vem e fala Não tem nada de bom pra comer nessa casa Autazizadas, contigo, né, parceiro Quando você leva um tombo, eu começo a rir primeiro Mas quando quebra a cara e uma desilusão Quando a vida me derrube, me arremessa contra o chão É você meu parça, que sempre esteve lá Mano, levanta a cabeça que tudo vai melhorar No desespero eu me via sem saída Desanimado com a minha própria vida Você colava do meu lado pra trocar ideia Fica suave, eu estou contigo nessa Sempre do meu lado, até nos momentos ruins Mano, agradeço a Deus por você existir E mesmo quando a gente estava tretado Você nunca me deixou ir parar o caminho errado Mas fala aí com a Dami que o que a gente passa Mano, olha aquilo, vê se olha e disfarça E aquele lance de sair para zoar Mano, pede pra minha mãe, se tu pedir ela vai deixar E hoje o mundo é cheio de falsidade Tantas mentiras ocultando as verdades Ainda bem que com a gente não é assim Sinceridade e amizade prevalece até o fim Amigo de verdade, hoje é difícil de encontrar Talarico, recalcado, tem bastante, pode pá Mas eu tive a sorte de pôr um em um milhão Junto com um amigo, veio de brinde um irmão Eu sei que com você eu posso contar Aquele brother que eu posso confiar Nos meus momentos de pior dificuldade Sei que vai estar comigo, essa é a realidade Amigo por destino e mão por opção Não precisa ser de sangue para ser de coração Amigos por acaso zoeira sem fim Obrigado seu trouxa por nunca desistir de mim Amigos por destino e mão por opção Não precisa ser de sangue para ser de coração Amigos por acaso zoeira sem fim Obrigado seu trouxa por nunca desistir de mim É seu trouxa, mano cê tá ligado Tamo junto, moleque, seu otário retardado Já tá suave né com esses apelidos É meu parça, irmão, pode pá, melhor amigo É seu trouxa, mano cê tá ligado Tamo junto, moleque, seu otário retardado Já tá suave né com esses apelidos É meu parça, irmão, pode pá, melhor amigo Valeu então, acho que vou caminhando Mas se algum dia estiver acaso precisando Saiba que eu também sempre estarei aqui Estando certo ou errado Tô nem aí Amigo que é amigo enfrenta qualquer situação Tá do seu lado em qualquer ocasião Numa briga o amigo não chega Separando, chega é na voadora Pra assumir o comando E se você gostou desse vídeo Meu, eu tenho muito mais vídeos desse No meu Facebook e no meu canal Então é só você me seguir E vai ser sempre o primeiro a receber Valeu